Eu tenho Instagram desde quando iniciou o Instagram. Porque desde quando eu morava em Uberlândia, eu era bem criança mesmo quando eu entrei no Instagram. Porque lá o pessoal era muito Instagram, não era de Facebook. E aqui em Goiânia era todo mundo no Facebook, não existia Instagram aqui ainda. E eu já tinha minha conta, então eu já tinha alguns seguidores ali. Quando eu comecei a trabalhar, eu já tinha 10 mil seguidores. Porque eu já postava foto, meu Instagram é muito antigo. Então eu já tinha alguns seguidores ali. E todos os meus trabalhos eu já postava. O que eu fiz para entrar no mundo de influenciadora? Porque eu também não queria ser moderna, eu queria ser influenciadora. E aí eu falava para os meus clientes, eu vou fazer a foto para você, cobrava um pouquinho mais caro, e vou já aproveitar e fazer um provador para você. Só que no início aí eu já não cobrava. Às vezes eu pegava um look, aí eu ia lá e fazia um provador para eles. Eu postava, e aí teve uma vez que uma cliente me mandou, que deu muito retorno com os meus vídeos, que ela vendeu muito. Eu falei, ó, acho que está na hora de eu começar a cobrar. E eu cobrava 5 reais a mais, assim, ó, eu amava. A gente estava no máximo. Não está entendendo, tanto que eu vibrava. Porque não tinha esses trendpicks e contas, era dinheiro. E aí eu ia com a minha bolsinha lá na 44, porque eu ia lá deixar a sacola para os clientes, e menina, eles me davam 100 reais, eu enfiava dentro da minha bolsa. Voltava que a bolsa encheia. Chegava na outra loja, assim, ó, enfiava 100 reais. Chegava em casa, eu falava, meu Deus, 800 reais que eu fiz hoje. E eu falei, Jesus amado, e agora, menina, eu vou colocar no banco? Eu sempre fui assim, eu gosto de juntar dinheiro. Minha mãe é aquelas mães antigas que falam assim, junta dinheiro, junta seu dinheiro, junta seu dinheiro. Meu padrasto fica, junta seu dinheiro, junta seu dinheiro. E aí eu pegava e mandava para minha mãe, falava, mãe, vai lá e coloca na minha conta. Sempre fui assim.